Oi meus amores, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje meus amores, bora preparar uma refeição completa, fácil de fazer que eu tenho certeza aí que vai ser um sucesso na sua família, na sua casa Gente, hoje eu vou preparar pra vocês esse macarrão ao creme de batata com brócolos e bacon Gente, uma delícia, vem aprender E vamos começar meus amores, já aqui na panela quentinha Vamos começar fritando o bacon, tá? Eu fatiei o meu bacon assim em lascas maiores, tá? Mas vocês podem estar fatiando ele da forma que vocês preferirem, tá bom? Então vamos fritar esse bacon Quando estiver bem fritinho, eu volto pra vocês verem como ele vai ficar Gente, meu bacon já fritou e já vou retirar ele aqui, tá? Ó, retirando e aí vamos para a próxima etapa da nossa receita, tá? Lembrando que aqui o meu bacon soltou bastante óleo Vou retirar um pouquinho, tá? Pra gente poder continuar aqui na mesma panela, tá bom? E vamos dar continuidade, gente Olha só, já retirei um pouquinho do óleo do bacon, tá? E agora vamos fritar nesse olhinho aqui Um gomo de calabresa, tá? Ficadinha Aqui eu piquei assim, pequenininha, tá? Pra arrumar um pouco mais Mas vocês podem estar ficando da forma que vocês preferirem aí, tá bom? E também se não quiser colocar calabresa, não tem problema nenhum, tá? Fica somente o molho branco de batatas com brócolis e bacon, tá gente? Então, aqui essa é a minha sugestão Então, ó, vamos fritar essa linguiça Um pouquinho aqui Não vou deixar ela muito frita, muito dura, tá? Vou deixar ela um pouco macia Não vou deixar ela muito seca, tá? Eu não gosto dela muito frita E aí também vou acrescentar aqui cebola, tá? Mas vamos dar uma leve fritada nela aqui primeiro Enquanto isso, a minha batata, gente Está cozinhando aqui do lado, tá? Tá ouvindo o chiado da panela, gente? É em tempo real Eu faço as minhas receitas aqui E aproveitando, meus amores Estão gostando das receitas do canal? Então, espero que vocês comentem aí bastante, tá? Nos vídeos, se estiver gostando Deixem sugestões de receita Se você está chegando agora Se inscreva aqui no canal E fazer parte da minha família, tá bom, gente? Aqui tem bastante vídeos de receita Muita receita boa e fácil e caseiras aí pra vocês, tá bom? Então, dê essa forcinha aí pra mim Pro meu canal crescer E vamos crescer juntos Juntas Tá bom? Então, bora fritar essa linguiça Pronto, gente Minha calabresa já fritou Olha só Ela soltou também um pouquinho de óleo, tá vendo? Mas esse óleo eu vou deixar aqui, tá? Ó, no ponto da minha calabresa É esse Agora eu vou acrescentar aqui Uma cebola média picadinha, tá? A gosto Lembrando, gente Que eu não vou colocar Outro tempero aqui, tá? Porque fica bem forte, tá? A linguiça já é salgadinha Né? Já é temperada Por natureza O bacon também, né? E aí eu só vou acrescentar aqui Somente a cebola, tá? Aí quando a gente fazer o creme de batata Vamos acrescentar aqui Nessa misturinha Nessa calabresa, tá bom? Então, vamos dar uma leve murchada aqui Na cebola E vamos reservar Essa mistura, tá, gente? Pra gente poder preparar o nosso molho de batata Ó Meu aqui já está Minha cebola já murchou, ó, gente Quando ela estava bem quente, né? Ó Eu não gosto de fritar muito, tá? É só uma leve murchada, tá bom? Isso é pra quem gosta de cebola, né, gente? Se não gosta de sentir a cebola Não acrescenta E se quiser ralar também Pra ficar com pedaços menores Também pode fazer isso, tá bom? Então, vou desligar o fogo Que a minha cebola aqui já está pronta Vou desligar o fogo E vamos reservar Pra gente poder preparar O nosso molho de batata E preparar o creme de batata, gente Ó Vou acrescentar aqui duas batatas médias cozidas, tá, gente? Cozidas em água Somente água Não coloquei sal Vou acrescentar 300ml de leite E uma caixinha de creme de leite Gente, lembrando aqui Que vocês podem também Estar acrescentando Queijo parmesão ralado, tá? Eu não vou acrescentar aqui Porque faltou Queijo parmesão aqui Pensei que tinha E não tem, tá? Então, vai sem o queijo mesmo Mas se vocês tiverem aí Acrescente Porque vai dar mais sabor Ao seu creme de batatas, tá bom? Então, vamos bater Tá? Essa misturinha Até ficar um creme bem Cremoso Pronto, gente Já bati o meu creme Agora vamos transferir pra panela Pronto, gente Olha só Voltei a ligar o fogo aqui Da minha calabresa, tá? Ó E antes de acrescentar O nosso creme branco Que tá aqui já batido Vou acrescentar, gente O brócolis, tá? Lembrando que Nossa receita aqui É macarrão Com brócolis Ao molho branco, né, gente? Ao molho de batatas Ó Ó Então, o meu brócolis Aqui já está cozidinho, tá? Pozinhei ele Por mais ou menos Cinco minutinhos Em água fervida E sal Somente isso, tá? Escorri E vamos utilizar aqui Ó Vou acrescentar Todo o meu brócolis Tá? Vamos dar uma leve Refogada nele Aqui Hum, gente Vai ficar uma delícia Isso aqui, viu? Maravilhoso Gente Faça aí Seu almoço De sábado De final de semana Da sua família Que eu tenho certeza Que eles vão amar, tá? Quem não gosta De brócolis Vai passar a gostar Desse jeito aqui Não tem quem resista Viu? Olha que delícia Minha filha aqui Tá salivando Louca pra comer, gente Tá morrendo de fome Né, jeito? Hum Então, gente Agora é só Dar uma leve Refogada Ainda não vou Acrescentar sal, tá, gente? Vou acrescentar sal Somente no final Uma leve Refogada aqui Só pra pegar O sabor Da linguiça E o nosso bacon Tá Reservado, tá? Vamos utilizar ele No final da receita Tá bom? Então é só Dar uma leve Refogada aqui De uns 3 minutos E a gente já Acrescenta O nosso creme De batatas Tá bom? Enquanto isso Meu macarrão Está aqui do lado Cozinhando, tá, gente? Gente Meu brócolis Já deu uma leve Refogada aqui Por uns 3 minutos E agora Meus amores Vamos acrescentar O nosso molho Branco E aí Vamos transferir Para uma travessa Tá? Só que aí Eu vou acrescentar O macarrão Primeiro E depois A gente acrescenta O nosso molho Aqui De brócolis Tá bom, gente? Ó É nesse momento Agora Que eu vou acrescentar Aqui É um pouquinho De noz noscada Tá? Noz noscada A gosto A minha aqui É um pozinho Que eu compro já É Preparado já O pozinho Tá, gente? Mas é a gosto Vocês acrescentam Se vocês quiserem Tá bom? E aí Agora, gente Ó Já misturei A noz noscada E agora Eu vou acrescentar Vou corrigir o sal Tá? Vou colocar aqui Sal a gosto Que o meu tá sem sal Vamos misturar E já vou transferir Para a travessa Tá? O meu macarrão Já está aqui do lado Já, já cozinhou Na travessa Ó Vou deixar ele Dar uma apuradinha aqui Mais um minutinho E a gente já Finaliza o prato Gente Vamos transferir O nosso molho Aqui para o macarrão Aqui estou utilizando Gente Macarrão Pene Tá? Mas vocês Utilizam o macarrão O tipo Que vocês Preferirem Aí Tá bom? Ó O meu molho Já Tá todo Aqui no nosso Macarrão Agora é só Dar uma leve Chunchada Assim, gente Ó Para o macarrão Absorver O molho Tá? Ó Que delícia Gente Refeição Completa Para a sua Família Gente Faz aí Que eu tenho certeza Que todo mundo Vai amar Tá? E aqui Vocês podem Estar finalizando Com queijo Parmesão Com queijo Ralado O queijo Que vocês gostarem Aí Tá bom Gente? E é nessa hora Que eu vou acrescentar O nosso bacon Olha só Que lindo Gente Vai ficar E uma delícia Não é? Hum Que delícia Gente Vou passar bem Minha família também Não vai não Gente Prontinho Agora é só Servir Essa delícia Meus amores Estão servidos Então é isso Meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Da sugestão De hoje Dessa receita Deliciosa Faça aí Que eu tenho certeza Que todo mundo Vai amar Tá bom? E se gostou Curte esse vídeo Compartilhe E se inscreva Aqui no canal Se você ainda Não for inscrito Aproveita E me siga Lá nas redes sociais No Facebook E no Instagram E se fizer a receita Tira uma foto E me marque lá Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau